Bom dia, turma! Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de ciências. Estamos quase terminando o módulo. Agora, nós estamos na página 332, o Ler 2. Então, aqui nós vamos fazer a leitura, porque o tomate é fruta. Então, vamos lá. Acompanhando aqui a leitura. Então, vamos lá, turma. Muita gente já ouviu dizer que o tomate é uma fruta, mas quem sabe explicar porquê? Então, vamos lá. Na verdade, o tomate é um fruto, assim como os pêssegos, os abacates e as goiabas. Existem termos que, na linguagem popular, têm significados diferentes dos empregados pela botânica, a ciência que estuda os vegetais. Então, nós já vimos isso, né? Às vezes, nós utilizamos alguns termos popularmente, né? Falando popular, mas que ali na botânica, que é aquela ciência toda que estuda os vegetais, trata de uma outra maneira. Então, a gente já ouviu falar aqui, né? Ah, o tomate é uma fruta. Na verdade, ele é um fruto, né? Assim como o pêssego, assim como o abacate, goiaba, maçã, banana, é um fruto, tá? Veja o caso do fruto. Ele é o resultado do desenvolvimento do ovário de uma planta com flores, também chamado de angiospermas. Então, isso nós já estudamos. Apenas a palavra aqui, né? Esse termo botânico, angiospermas, que a profe ainda não tinha citado. Mas aqui, a gente já sabe que o fruto ali é o resultado do ovário de uma planta, né? Que possui flor, que acabou se desenvolvendo. Certo? Então, isso a gente já sabe. Desde ali daquela polinização, em que o pólen vai atingir lá o ovário, né? E encontrar o óvulo, que ali vai acontecer aquelas transformações, começa a germinar, e ali as pétalas das flores vão cair. E onde era aquele ovário ali, vai se transformar num fruto. E o fruto é que vai proteger aquelas sementes. Quando ocorre a fecundação, essa estrutura se desenvolve em torno das sementes, para protegê-las durante o crescimento e na sua maturação. Então, maturação é o amadurecimento, que nós também já trabalhamos. Até como faz para acelerar essa maturação, também nós já aprendemos naquela experiência que a profe embrulhou a banana. Os frutos podem ser carnosos, como o tomate, ou secos, como algumas castanhas. Então, eles podem ter características diferentes, mas são frutos. O termo fruta, popularmente falando, não inclui os frutos secos, apenas os carnosos, comestíveis, saborosos, adocicados ou azedos. Logo, tomate é um fruto e também uma fruta. Tá certo? Então, aqui, o que a profe vai deixar para que vocês possam fazer? É a B, da 332, e a C, da 336. 33, profe. Então, aqui, ó. Responda a questão proposta no título do texto. Por que o tomate é fruta? Então, aqui, ó. Tem o título, e você vai escrever aqui a resposta, porque agora você já sabe. Por que o tomate é uma fruta? Então, você coloca aqui, resposta completa. Não esqueçam de iniciar com letra maiúscula, finalizar com ponto final, sempre resposta completa. Bem explicadinha. Na letra B, escreva o nome de quatro frutos comestíveis conhecidos, popularmente por frutas, e outros quatro chamados de legumes. Então, vocês coloquem aqui, tá? Quatro opções ali. Na letra C, transcreva do texto o trecho que explica a formação dos frutos a partir das flores. Então, ó. Transcrever. Então, vocês podem retirar conforme as palavras do texto. Ok? Então, ó. Transcreva do texto o trecho que explica a formação dos frutos a partir das flores. Então, de acordo lá com aquele texto, você vai transcrever aqui. Ok? E aqui? Você sabia? Os pontinhos do morango não são as sementes. Você sabia disso? Né? A maioria das pessoas pensam que sim. Mas esses pontinhos aqui não são as sementes do morango. Na verdade, eles são os frutos e dentro deles é que estão as minúsculas sementes. É o que chamamos de morango e devoramos com o gosto. É apenas uma parte da flor que cresceu. Olha só que interessante. Então, essa parte vermelhinha, saborosa, né? Adocicada, é apenas a parte da flor ali que cresceu. E aqui, ó. Essas bolinhas aqui, amarelinhas, é que são o fruto. E dentro desse fruto é que a gente encontra as sementes que são bem miudinhas, bem pequenininhas. Olha só que interessante, não é? Então, pra aulinha de hoje seria isso, tá? Vocês vão fazer com bastante atenção a letra A, a B e a C, ok? Então, bom trabalho pra vocês. Um grande abraço e até a próxima.